Opa, tudo certo? Chegamos ao sábado. É dia 4 de novembro de 2023, no ar mais uma análise de notícias internacionais. Na edição de hoje vou te contar que deputados do Texas aprovam projeto para investir um bilhão e meio de dólares para construir novas barreiras na fronteira. É o assunto deste sabadão pra você. Vou te contar. Deputados do Texas aprovaram uma proposta para investimentos, repito, de um bilhão e meio de dólares em muros e barreiras para conter a travessia de imigrantes na fronteira do Estado com o México. A House Bill 6 foi aprovada por 14 votos a 9 no comitê e segue agora para a votação em plenário. Caso o projeto seja aprovado, o dinheiro vai ser usado para a construção de 50 milhas ou algo em torno de 80 quilômetros em muro, portões e cercas para conter a imigração ilegal. Essas barreiras seriam adicionais à já planejada construção de 40 milhas ou algo em torno de 65 quilômetros deste muro. Em agosto, o Estado do Texas já instalou 10 milhas em uma cerca de aço em diferentes partes da fronteira. O autor do projeto, Jace Jeton, do Partido Republicano, disse que estes investimentos são urgentes, já que a entrada de imigrantes nesta parte da fronteira está fora de controle. Segundo informações da Homeland Security, no ano fiscal de 2023, ou seja, entre outubro de 2022 e setembro deste ano, cerca de 2 milhões de estrangeiros foram apreendidos da fronteira sul. Com relação a essa decisão, os deputados democratas acreditam que é muito dinheiro para ser gasto em algo que terá pouco efeito. No início deste mês, o governo de Joe Biden anunciou que vai suspender 26 leis e regulações ambientais para permitir a construção de cercas no condado de estar, também no Texas. O presidente Joe Biden disse aos repórteres na ocasião que o dinheiro já estava previsto para este fim, por isso autorizou. Biden reforçou que não acredita que muros e cercas sejam a solução para a crise imigratória. Qual será a solução, Biden, para a crise imigratória, então? Veja, o Texas recebe aqueles que conseguem atravessar ilegalmente e que não são apreendidos, embora 2 milhões tenham sido apreendidos durante o último ano fiscal, mas o que a gente sabe é o seguinte, o Greg Abbott coloca num ônibus, coloca num avião e manda para estados e cidades governados por democratas, dizendo, ó, vocês não acham tão bonito a gente ter invasão? Vocês não acham tão legal ter entre nós ilegais? Então fica aí para você. Estas cidades que estão recebendo estes ilegais, os indocumentados, estão passando por graves problemas sociais, abrigos superlotados, além do custo diário de manutenção destes abrigos. Tem prefeito preocupado, tem governador preocupado e qual será a solução para a crise imigratória americana? Pelo que a gente vê, pelo que a gente nota, se não houver um aumento da atenção, em especial nesta fronteira onde os coiotes agem, nós não teremos fim para esse problema enfrentado pelos Estados Unidos. Lembrando, uma outra situação, nós temos ali muitos que são levados para essas outras cidades, onde os democratas governam, que além de ocuparem os abrigos, estão trazendo um aumento na percepção da insegurança do povo norte-americano. Isso muito provavelmente seja discutido e muito, né, durante a campanha eleitoral, que vai culminar no próximo ano com a reeleição de Biden ou a eleição de quem? Já que Mike Pence disse há alguns dias que desistiu da jornada. Pence que era um provável candidato, por ser mais moderado, centro-direita, já disse adeus à campanha para a eleição do ano que vem. Na mão de quem estará o futuro da imigração ilegal nos Estados Unidos? Conviver com a imigração ilegal significa também conviver com riscos relacionados ao terrorismo, o que o norte-americano não aceita. Sugestão de hoje para você, Daniel Toledo, especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados, vai te contar o seguinte. Aliás, você sabe quanto custa comprar casa em 50 cidades dos Estados Unidos? Daniel Toledo vem com uma dica muito legal para você que está pensando em investir em imóveis na terra do tio Sam. Só clicar aqui no link, bom vídeo para você, uma ótima dica por aqui. Eu volto amanhã, domingão. Até lá.